Chegando, fim de tarde, aqui é um dos pátios da canteira de obras da Cicelos, aqui chegando, uma noite bem-vindo, agora aqui na Transamazonas aqui, estado de Manaus, estado do Amazonas, aliás, né, estado do Amazonas, olha a poeirinha básica, aí agora até a balsa ali dá 40 quilômetros, tem a balsa para atravessar o rio ali, para aí não ter mais travessia de rio, aí é tudo ponte e estrada, o chão, aí vamos que vamos. Beleza, gente? Daqui a pouco escurece, nós vamos ficar andando aí sossegado, na 2019, qualquer novidades voltaremos ao canal para informá-los, MacGyver, diretamente, aqui do Amazonas, BR319, dia 2 de setembro de 2020, às 18 horas e 2 minutos. Boa tarde!